E o chat GPT pode estar, digamos, perdendo um pouco de inteligência. Vamos entender essa história. Apesar de todo o sucesso do chat GPT e de como ele tem significado uma mudança de paradigmas a respeito da inteligência artificial em todo o mundo, há quem diga que o chatbot está apresentando problemas importantes. Os pesquisadores da Universidade de Stanford e da Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos, mostraram preocupações sobre a confiabilidade do chat GPT. Eles observaram que o desempenho da tecnologia tem sido inconsistente, piorando em alguns casos. Em um novo estudo, os pesquisadores mostraram que o comportamento do GPT 3.5 e do GPT 4 variou bastante com as respostas a algumas tarefas ficando muito piores ao longo do tempo. Por exemplo, em março de 2023, o GPT 4 atingiu uma taxa de acerto de 97,6% em problemas relacionados a números primos. No entanto, esse índice despencou para meros 2,4% quando o modelo de junho de 2023 foi utilizado. Além disso, a capacidade do chat GPT de auxiliar programadores também piorou, passando de pouco mais de 50% em março para 10% em junho. Um dos pesquisadores afirmou ser difícil determinar uma causa, embora seja aparente que as modificações e atualizações do sistema tenham a ver com isso. Já a OpenAI contrariou alegações de que a empresa esteja experimentando versões menores dos modelos de linguagem para diminuir os custos, ou que esteja enfraquecendo intencionalmente o GPT 4 para forçar os usuários a obterem tecnologias pagas. Um vidro inovador é muito mais ecológico e oferece mais resistência. Vamos conhecer agora essa tecnologia. Um novo tipo de vidro projetado por pesquisadores da Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, tem duas características especiais. Ele é mais resistente e mais ecológico que os vidros tradicionais. O chamado Lion Gate foi batizado assim em homenagem à mascote da universidade e tem um processo de fabricação em que as temperaturas de fusão são reduzidas em cerca de 300 a 400 graus Celsius. Isso ajuda em uma redução de cerca de 30% no consumo de energia em comparação com o processo convencional. Essa redução é importante, tendo em vista que a fabricação de vidro gera pelo menos 86 milhões de toneladas de dióxido de carbono a cada ano no planeta. Já na parte da resistência, do novo vidro é 10 vezes superior à do vidro usado no dia a dia atualmente. Os pesquisadores já estão trabalhando para deixar o Lion Glass mais fino, sem que ele perca esse perfil extra resistente. No olhardigital.com.br você encontra mais detalhes sobre esse novo vidro, comentários dos criadores e expectativas sobre ele para o mercado e para o meio ambiente. Vale a pena conferir.